Para entender como que a bomba peniana funciona, nós precisamos entender a biologia do pênis e o que acontece quando obtemos uma ereção. O pênis é dividido em três câmaras, sendo as duas maiores denominadas de corpos cavernosos que são constituídos de tecido erétil. A outra câmara, na parte inferior, é o corpo esponjoso. Envolve a uretra, por onde transita a ejaculação ou o xixi. Quando você fica excitado, hormônios induzem a entrada de sangue para o pênis, preenchendo ao máximo os espaços presentes no tecido erétil, criando a ereção. A grande notícia é que os corpos cavernosos podem ser desenvolvidos e ficarão maiores e mais fortes com o estímulo da bomba peniana. Quanto mais você faz uso da bomba peniana certificada, maior se tornarão os espaços do tecido erétil, permitindo que mais sangue flua e preencha o tecido, resultando em um pênis maior, mais grosso, mais rígido e mais vigoroso. Depois de apenas duas semanas de treinamento, você realmente começará a notar a diferença. A primeira coisa que você notará é uma melhora nas ereções, seguido de um comprimento maior, mesmo quando não existe ereção. A bomba peniana abre os tubos cavernosos, fortalece-os e os torna exercitados, com resultados em aumento entre 1 e 3 meses. Utilizando o produto diariamente, mais ou menos uns 15 minutos, você ficará maravilhado com o desenvolvimento, tanto em ereções como em repouso. Uma bomba peniana certificada aumentará drasticamente o seu desempenho. Qualquer pessoa poderá aumentar entre 1 e 6 centímetros de comprimento e aumentar em 30% a grossura do pênis. Você verá os resultados nas primeiras vezes em que usar. Depois, seu pênis vai lentamente começar a reduzir dentro de algumas horas. Portanto, o uso da bomba peniana precisa ser diário e por meses. É semelhante ao treinamento de musculação. Se você ir para a academia uma vez ou outra, seu corpo não vai ficar diferente. Mas, se você ir para a academia 3 ou 4 vezes por semana, você começará a perceber as diferenças que permanecerão em você.